E tá o maior bafafá na internet porque o Lula cumpriu uma, pelo menos uma das promessas de campanha, né? Ele disse que ele ia retirar o sigilo de 100 anos sobre os gastos do Bolsonaro, ó meu Deus, o mundo ia acabar. Daniela Lima não decepciona, né? Ela ficou frustradíssima porque o cartão corporativo da Michelle não tinha nada demais e agora eles estão falando que o Bolsonaro gastou com sorvete, com outras coisas e eu acho que tudo tem que ser investigado, a gente precisa de transparência com o dinheiro público, mas, meus amigos, se eu contar pra vocês que essa treta de cartão corporativo já é bem antiga, aliás, já rolou até CPI, mas não foi no governo Bolsonaro, né? O problema do cartão corporativo foi no governo Lula e no governo Dilma e eu vou dar uma refrescada na memória, vamos fazer uma comparação sobre esses tais gastos no cartão corporativo. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e, principalmente, compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e, se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim e, bem rapidinho, aqui, antes da gente ir pra pauta, eu quero lembrar pra vocês que a minha livraria está em promoção. São descontos super especiais e eu quero indicar pra vocês hoje essa belezinha aqui, ó. É uma graphic novel, é como se fosse uma revista em quadrinhos. Opa! Ó, é bem bacana e aqui ele vai contar pra gente sobre o que aconteceu lá naquele país super democrático, a China, o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Comecei a ler agora há pouco, antes de gravar o vídeo e recomendo pra vocês, até aí, às vezes, o pessoal me pede uma dica pra quem é mais jovem, talvez este livro aqui, essa graphic novel, história em quadrinhos, não sei como chamar, talvez você tenha aí algum adolescente pra dar de presente pra ele já saber como é que é essa história de comunismo que parece que, infelizmente, está bem próxima de nós aqui no Brasil e agora sim, vamos pra pauta. Ah, e antes de eu começar a ler toda a treta pra vocês, eu quero avisar aqui pra galera que se tiver alguma fake news, alguma coisa que não é verdadeira, eu quero deixar bem avisado aqui no início do vídeo que eu fui totalmente influenciada pelas matérias que saíram no Estadão e na Veja, principalmente as matérias do Reinaldo Azevedo, tá? Então, se tiver fake news, reclamem com ele, eu só estou aqui mostrando o que é público na mídia. Já vamos começar pelo gasto do cartão corporativo do Bolsonaro, o Correio Brasiliense traz a notícia de que o cartão corporativo do Bolsonaro gastou 13,6 milhões em hospedagem. E isso que a gente viu aí, algumas vezes, o Bolsonaro fazendo viagens internacionais e ficando no alojamento ali da embaixada, né, sem ter nenhum gasto. Inclusive, quando ele foi pro enterro da Rainha Elizabeth, ele ficou na embaixada e isso é custo zero. Então, olhando assim de longe, realmente parece que o Bolsonaro economizava bastante, mas mesmo assim os gastos são altos ali, ó. Dados revelam que o ex-presidente gastou 27,6 milhões ao longo de 4, 4 anos. Vão gravando aí os números. E eles estão falando que teve gasto com sorvete, com um monte de coisas. E a gente precisa lembrar que tinha aquelas festas lá no Palácio da Alvorada, que a Michelle fazia, distribuía sorvete para as crianças. Então, pode ser isso, não sei. Vamos acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos, mas vamos dar uma comparadinha. Olha só. No governo Dilma, rolou um gasto de 89,7 milhões. Lembrando aqui que esses valores não estão atualizados. Tudo bem que são todos os cartões corporativos, mas nos três primeiros anos do governo Dilma Rousseff, três anos, um ano a menos do que o Bolsonaro, e já faz tempo, foram gastos 48,5 milhões. Então, não é de hoje que se gasta bastante nesse tal cartão corporativo. E, inclusive, teve gasto com cachaça. Quem diria que o Lula iria usar cartão corporativo para comprar cachaça? Com certeza, a cachaça não foi para dar para as crianças. O sorvete ainda pode ser, mas a cachaça é demais. A gente já paga um salário altíssimo para esses políticos, e eles ainda gastam mais comprando cachaça na nossa conta, porque não existe dinheiro do Estado, existe o dinheiro do pagador de impostos. E aí, quando eu postei isso no Twitter, veio um esquerdista lá, até que ele foi educadinho, mas ele tentou manobrar dizendo que, pelo menos, a Dilma não tinha imposto sigilo, né? Quando eu postei aquele primeiro print da Dilma aí que eu mostrei para vocês. Então, aqui, para que não fique nenhuma dúvida, 98% do que é gasto no gabinete da Dilma está, sim, sob sigilo. Aliás, essa matéria aqui é de 2014, tá, pessoal? E daí fala que o governo dificultava a transparência e a fiscalização dos gastos, o que é realmente muito estranho, porque na coisa pública tem que ter o máximo de transparência. Esta é a minha opinião. E aí fala que as despesas sigilosas realizadas com cartões corporativos desde 2007, quando começou o segundo mandato do Lula, eram 20% do total. E na gestão da Dilma Rousseff, esse percentual subiu para 50%. E aí tem vários ministros, tem um monte de gente. Só que pelo gabinete pessoal da presidência da República, da Dilma Rousseff, o sigilo era de mais de 98% das compras realizadas. Dizem eles, né, que é perigoso revelar onde é que vai comprar no mercado, todas essas coisas, a gente finge aí que acredita. Agora vamos ao começo da treta, momento recordar é viver totalmente influenciada aqui pelo Reinaldo Azevedo, que postou essa matéria aqui na Veja. Buraco com fundos 1, Matilde Ribeiro lidera gastos com cartão. Era uma ministra do governo Lula, direitos humanos, igualdade, uma coisa... Igualdade, uma coisa... um desses ministérios aí que tem tantos que a gente já nem sabe o nome, né? Essa matéria originalmente saiu no Estadão, só que tá apagada. A matéria não existe mais, mas não existe crime perfeito, né? Então tá aí na Veja Reinaldo Azevedo trazendo a matéria. E ele diz o seguinte, ó, cinco integrantes do primeiro escalão do governo utilizaram os cartões corporativos para pagar despesas de viagem no ano passado. Essa matéria aqui é de 2008, se eu não me engano. A Matilde Ribeiro, que era secretária especial de políticas de promoção de igualdade racial, nem era ministra, né, era uma secretaria que tinha status de ministério, liderou as despesas com gastos de 14.300 mensais. Lembrando que esses valores não estão atualizados. 14 mil reais em 2008, se a gente fosse corrigir para hoje, daria um valor bem mais alto. Então ela gastava mais no cartão corporativo do que o salário dela, que já era alto, né, um salário ali de 10 mil. E aí em 2017 a Matilde pagou 171.500 com despesas em viagem no cartão corporativo e era só a secretária da igualdade. Imagina a farra que não era. E ele escreveu ainda uma continuação dessa matéria. Ele disse que o gasto com cartão corporativo é recorde na gestão de quem? Do Lula. Quem tá dizendo é o Reinaldo Azevedo, tá? Reclamem com ele. E a matéria, de novo, foi publicada originalmente no Estadão, mas magicamente sumiu. Então em 2007 o governo federal mais que dobrou as suas despesas com o cartão corporativo. Aí fala sobre o portal da transparência, que 75 milhões, mais de 75 milhões foram gastos por intermédio do cartão e 129% a mais do que no ano anterior. Então foi um aumento bem expressivo, né? O desempenho do mais importante programa social do executivo não chegou nem perto disso. Com o Bolsa Família teve um aumento de 14%. Já com o gasto dos companheiros teve um aumento de 129%, né? Porque o Lula quer acabar com a pobreza, a pobreza dos companheiros, só a dos companheiros. E daí, comparada a 2004, a despesa é quatro vezes maior. E aqui fala, né, sobre várias despesas, que isso é um buraco negro e que ao serem divulgados nos sistemas eletrônicos e sites do governo na rede de computadores, essas retiradas não trazem as informações sobre as despesas que a destinam, porque o pessoal pegava esse cartão e sacava em dinheiro. Olha só que espertinhos, em vez de fazer a compra com cartão pra ter ali, né, qual é o produto que tá, que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro comprou sorvete, a gente sabe que ele comprou sorvete, a gente sabe em qual loja foi. Já no governo Lula, a galera era muito mais esperta. Eles sacavam o dinheiro e daí, obviamente, ficava muito mais difícil de hackear. Só que essa denúncia, na época, gerou tanta polêmica, tanta polêmica, que a ministra foi ali, gentilmente, convidada a sair do governo. Vocês estão vendo aí a matéria de fevereiro de 2008, que foi quando rolou o barraco. E logo depois disso, foi aberta no Senado uma CPMI dos cartões corporativos pra investigar essa palhaçada toda. Quando começou a tal de CPI, a gente mais ou menos já sabe como é que é o esquema, né, aprovaram ali o cronograma de trabalhos, mas é interessante que essa CPI, ela tinha a relatoria de um petista, o petista investigando os petistas, o que poderia dar errado, né, uma investigação super isenta. E aí fala que a primeira sessão homologou a escolha da senadora do PSDB pra presidência e de um deputado do PT pra fazer a relatoria. Logo depois disso, a base ali, aliada do PT, derrubou a convocação de Dilma Rousseff, porque essa secretaria queria convocar a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Eles fizeram os esquemas deles, conseguiram derrubar essa convocação e logo depois disso vazou um dossiê, tá, segundo as informações da Veja, que o PT havia feito sobre os gastos no cartão corporativo e num outro cartão antes de ser o cartão corporativo que eles usavam pra essas despesas imediatas. Eles fizeram um dossiê do FHC e de mais uma galera ali pra tentar pressionar o pessoal. Olha só, além de reunir despesas sigilosas do ex-presidente FHC e sua esposa Ruth Cardoso em um dossiê para intimidar a oposição, o governo compilou também os gastos que considerou exóticos. Então, não é de hoje que eles utilizam essa arma. E aí, por isso que eles odeiam a internet, porque a gente vem aqui e lembra o que aconteceu no passado, ou pelo menos o que foi publicado na Veja no passado, né? Se é fake news, reclamem com a Veja. Então, as informações semelhantes às que alimentaram o dossiê foram repassadas a integrantes governistas no Congresso. E a intenção era a mesma, constranger nomes conhecidos da gestão tucana. Aquela velha história, né? A gente tem esses gastos aqui do FHC, dos tucanos. Se vocês levarem essa CPI adiante, a gente vai botar isso a público. Foi um bafafá na época. E essa CPI investigou várias coisas que são, assim, no mínimo, esquisitas. Como, por exemplo, essa daqui, ó. O ministro do Esporte teve que devolver 8 mil reais, lembrando que os valores são da época. Então, se fosse corrigir, hoje daria um valor muito maior, por uso indevido do cartão corporativo. E quem que era o ministro do Esporte na época? O seu Orlando Silva, que tá aí de novo, né? Tá aí fazendo o L e, de repente, ele quer o cartão corporativo de volta. Não sei, não sei. Foi uma treta. Funcionário do Ministério das Comunicações, um funcionário, não era nem um ministro, ele pagou com o cartão uma reforma na mesa de sinuca. Olha só, vai anotando aí. E a farra do PT não terminou por aí. E segundo o Reinaldo Azevedo, na revista Veja, o segurança da filha do Lula gastou 55 mil no cartão. Inclusive, na época, eles quiseram convocar a filha do Lula. E, novamente, o PT, não sei se tem a ver com o mensalão, o que quer que acontecia, mas eles conseguiram barrar aí a convocação da filha do Lula, que também usou o cartão corporativo. Mas não é só. Não para por aí. Ainda são secretos, isso em 2017, essa matéria, ó. Os gastos de uma amiga íntima. Ei, Janja, olha aqui, ó. A amiga íntima do Lula que gastava no cartão corporativo. Aí consegue ser muito pior do que está acontecendo, eu acho, né? Olha só essa treta. Continuam sob sigilo os gastos com o cartão corporativo de Rosemary Noronha, ex-chefe de gabinete da Presidência da República e amiga íntima do Naine, em São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça manteve o sigilo dos gastos do cartão a partir de 2011, mas o Planalto e a Controladoria Geral da União não se pronunciaram sobre os gastos anteriores durante o governo Lula. Ela foi acusada de tráfico de influência, corrupção e outros crimes. No PT, não consigo acreditar que isso aqui aconteceu, mas quem está dizendo aí é a Veja, né? A informação é... Diário do Poder, não é a Veja essa matéria aqui, né? A informação é do Cláudio Humberto, da coluna Diário do Poder, e de novo falando que segurança de Estado, né? Não pode, não pode revelar reforma na mesa de sinuca, os 8 mil do Orlando Silva, tudo isso é um sigilo absoluto. Infelizmente, né, meus amigos, como a gente vive no Brasil, o TRF4 absolveu a Dilma por esses gastos, mas teve gente condenada, ó, porque 14 agentes públicos federais foram condenados na administração do PT por uso indevido do cartão de pagamento do governo federal, também conhecido como cartão corporativo. Dentre eles, 11 tiveram que devolver dinheiro aos cofres públicos por terem feito coisas muitíssimo erradas com esse tal cartão corporativo. E pra fechar o vídeo de hoje, eu trago essa arte aqui do Poder 360, que tem um gráfico, mostra tudo bem certinho, os gastos com o cartão corporativo. Aí fala ali do Lula, que parece que é o ponto mais alto do gráfico, né? 17,8 milhões ali em 2004, a Dilma também gastou bastante, e aí ali o Temer foi o mais modesto, e depois a gente tem o Bolsonaro. No acumulado, o Lula gastou 59 milhões no seu primeiro mandato, e o Bolsonaro gastou 32,7. É quase a metade. É muita cara de pau e hipocrisia da esquerda vir pra internet assustada, ó, meu Deus, Bolsonaro gastou no cartão corporativo, quando na época deles a coisa foi tão escandalosa que teve até CPI e gente condenada. E aqui no final do vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso a conteúdos exclusivos daqueles assuntos que não são muito bem-vindos aqui nessa plataforma maravilhosa, eu te convido a fazer parte do Clube Marisa. Por lá, a gente tem mais liberdade de expressão e você ainda contribui com o meu trabalho. E o melhor de tudo, custa menos do que um lanche. É só R$ 9,90 por mês, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!